No episódio de hoje eu vou falar da história de quando fomos visitar uma lagoa glacial na Islândia e o sol da meia-noite quase nos fez esquecer da necessidade de dormir. Olá, eu sou o Edson Amorina Jr. do blog Ligado em Viagem e esse é o podcast Histórias de Viagem. Primeiro, eu já aviso que esse é o podcast que mais vou sofrer tentando falar nomes de cidades e pontos turísticos em islandês. Então tá todo mundo liberado para se divertir com o meu trabalíngua. Já fazia um tempo que nós tínhamos a vontade de viajar para a Islândia. Se você costuma se perder nas fotos de blogueiros de viagem no Instagram ou mesmo já pesquisou as locações utilizadas por séries como Game of Thrones já deve ter se deparado com as belezas naturais da ilha do gelo e do fogo. A Islândia é chamada assim por causa de suas imensas geleiras que cobrem boa parte de seu território e por seus vulcões que já entraram em erupção algumas vezes. O mais recente foi em 2010, quando muitos voos na Europa tiveram que ser cancelados. Essa notícia apareceu bastante em vários noticiários pelo mundo. Não sei se você se lembra. Além disso, existem muitas formações rochosas provenientes de vulcões como suas lindas praias de areia preta e seus paredões de basalto. Então, depois de muito planejamento, lá fomos nós para a nossa viagem de 5 dias de carro pela Islândia. O nosso voo saiu de Londres direto para o aeroporto de Keflavik, próximo da capital do país, a cidade de Heiklavik. No primeiro dia de viagem, nós aproveitamos para conhecer um spa de águas termais bastante famoso, o Blue Lagoon. E no caminho da cabana que alugamos, já tivemos alguns aperitivos das belas paisagens da Islândia, como navios naufragados e imensas cachoeiras. Mas nossa história começa mesmo no segundo dia. Nós acordamos bem cedo, pois tínhamos programado vários pontos turísticos visitados no sul da Islândia, como o Mir da Usgyokur, a quarta maior geleira da ilha, que é um belo exemplo da mistura de pedras de gelo e terras vulcânicas numa paisagem quase deserta. Bem que eu falei que seria um desafio falar de islandês, né? Um cânion de aproximadamente 100 metros de profundidade e 2 quilômetros de comprimento. Se toda vez que você ouve falar a palavra cânion, você pensa no grande cânion nos Estados Unidos, você vai se surpreender. No lugar de uma paisagem toda deserta, aqui é tudo muito mais vivo, com um contraste do verde de gramas, do marrom escuro de colinas e o branco de finas cachoeiras e rio corrente. Um dos lugares mais lindos que já visitamos. E mesmo assim, por mais incrível que pareça, nós fomos para mais um lugar que nos deixou de boca aberta por sua beleza, a Svartfoss. Uma alta cachoeira toda cercada de formações de basalto e que costuma ser destaque de vários instagramers de viagem, tanto no inverno nevado quanto no frio seco do verão islandês. Muita coisa, né? Mesmo tendo começado bem cedo, já parece que foi um dia bem longo, não é? Ainda mais considerando que tudo é muito longe e é necessário dirigir bastante pela Ring Road, a longa estrada que circula a ilha da Islândia. E sim, você tem razão. Quando nós saímos da cachoeira, já era 10h30 da noite e o sol ainda estava no alto do céu, como se estivéssemos no meio da tarde. E é aqui que o título dessa história se justifica. Isso alterou totalmente nossa percepção de tempo, cansaço e fome. Parecia que não precisaríamos dormir, que ainda tínhamos gás para muito mais. E nessa toada, lá fomos nós para mais longe ainda, dirigindo por mais uma hora até o nosso próximo destino, a Jokul Sarlon, a lagoa glacial formada pelo degelo da maior geleira da Islândia. Que mais uma vez vou me atrever a tentar falar o nome islandês, a Breida Merkur Jokul. Nós chegamos na lagoa quase a meia noite e ainda havia sol, que já avisava que não ia nos abandonar naquele dia. Sabe aquele fim de tarde em que você vê raios amarelos do sol refletidos em nuvens brancas e cinzas que deixam escapar a cor azul do céu? Some isso a uma imensa lagoa bastante plana e escura, com os mais variados tamanhos de iceberg flutuando em direção ao mar. E tudo isso a meia noite. Não tinha como querer dormir. Nós ficamos quase uma hora andando, admirando, tirando foto, ouvindo o som dos grandes pedaços de gelo flutuando e colidindo entre si. Realmente, não tinha como querer dormir naquele dia. Mas depois que decidimos que já era tempo de voltarmos para a nossa cabana, percebemos que havia um grande problema. Teríamos que enfrentar três horas de estrada. Sim, seriam três horas de estrada na madrugada islandesa, com uma luz bruxuleante, lembrando a todo momento que havíamos passado da hora de dormir. Mas não tinha jeito. Lá fomos nós, trocando de motorista no caminho, conversando sem parar, forçando e mantendo os olhos abertos. Ainda tivemos a sorte, e aqui eu chamo realmente de sorte, de ter que desviar de um rebanho de ovelhas no meio da estrada. Uma pequena ajuda divina, para quebrar o ritmo e nos acordar com um encontro não tão comum ao dirigir numa rodovia federal. Enfim, são e salvos, chegamos em nossa hospedagem. Prontos para dormir e descansar. Mas não por muito tempo, pois teríamos que acordar cedo para mais um dia de viagem neste maravilhoso destino que é a Islândia, a ilha do gelo e do fogo. Espero que você tenha gostado dessa história. Não deixe de acessar nosso blog, o Ligado em Viagem, para ler mais sobre essa e outras experiências que tivemos mundo afora. Assine nosso feed no seu agregador de podcast, e se preferir, também estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Soundcloud e iTunes. Não deixe de conferir também nossas redes sociais. Somos Ligado em Viagem, no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. E se quiserem falar diretamente com a gente, envia um e-mail para podcast.com.br. Até a próxima! Tchau!